Olá, seja bem-vindo a Beryl International Brasil. Eu sou a Ana Lívia, responsável pelos recursos humanos e trabalho aqui há cinco anos e vou contar um pouquinho do nosso negócio. Vamos lá? A Beryl International existe há 24 anos. Foi fundada nos Estados Unidos e há oito anos nos instalamos aqui no Brasil para explorar este mercado. Hoje, contamos ainda com escritórios no Chile, na China, na Índia e na Europa. A Beryl International é uma empresa do ramo de cliente misterioso, onde as empresas nos contratam para se autoavaliarem. O trabalho consiste basicamente em enviar nossos avaliadores às lojas dessas empresas para avaliar a qualidade do produto e serviço ofertado, a experiência do consumidor no local. Hoje, contamos com clientes de diferentes ramos do mercado, óleo e gás, varejo de moda, alimentício e temos uma base de dados com mais de 26 mil avaliadores apenas no Brasil. Esta foi uma breve apresentação da nossa atividade diária, porque você não pode estar em todos os lugares, mas nós podemos. Beryl International, revelando a verdadeira natureza dos negócios.